Fala galera, eu sou o Eduardo Spohr, autor de alguns livros aí, Batalha do Apocalipse, da série Filhos do Éden e tô aqui pra fazer uma entrevista, pra falar com vocês nessa entrevista, espero que vocês gostem do programa. Eduardo, qual foi o papel da internet na tua carreira? Você para hoje, olha pra trás e fala assim, não, foi muito importante? Afinal de contas, você vendeu quase 5 mil livros antes de lançar o primeiro, o Batalha do Apocalipse. É, pra mim foi o meio que eu consegui, né, de me colocar, de aparecer pro meu público. Engraçado, a gente achava que a internet, quando ela chegou, as pessoas vão ler menos com a internet, era o que se falava. E hoje em dia você tem um boom de leitura no Brasil, tá crescendo muito, os livros estão vendendo, estão abrindo muito livraria, e tá vendo muito livraria porque as pessoas estão se comunicando, encontrando aquilo que elas gostam de ler pela internet. Falando em internet, você é colaborador do Jovem Nerd, que é um site que a galera adora. Como é que é essa história, como é que começou, qual que é a tua participação, você continua se dedicando mesmo com a carreira de escritor, andando de vento em poupa, você sempre tem um tempo pro Jovem Nerd. A gente tem aquele site, aquele podcast, que é o Nerdcast, e sempre que eu posso, eu gravo. E na verdade você perguntou, ah, se eu tenho tempo e tal, eu sempre tenho tempo, né, porque é uma coisa muito prazerosa. E acho que é isso que fez o próprio podcast aparecer e ser bem-sucedido. A tua biografia te classifica como um nerd clássico. E a gente hoje vive um momento em que a palavra nerd, o estilo nerd, ficou muito popularizado. Então eu quero pedir a sua ajuda hoje pra gente falar pra galera de casa, qual é, o que é um nerd clássico? Porque os conceitos se misturaram muito. Não, acho que a gente costuma dizer que o nerd é todo aquele que é muito interessado no assunto. Então, às vezes, mesmo se o cara sabe escalar todas as, o cara, sei lá, é de um time, sabe escalar todas as seleções de todos os tempos. Ele é um nerd. É um nerd de futebol. Os nerds, assim, os mais clássicos são aqueles nerds que sabem tudo do Star Wars, do Star Trek, e aí sabem o nome das naves e coisa assim. Então é mais ou menos isso. Mas o nerd, em geral, a gente vê isso como uma coisa boa. É aquele cara que é interessado. O meu público, hoje em dia, tá muito mais amplo, mas começou com os nerds. Por quê? Porque o cara quer saber mais, quer ler os livros, saber mais sobre, de repente, história, sobre, quer aventura, mas quer um pouco mais também. Decidido a eliminar de vez a humanidade, o arcanjo Miguel ordenou que o Zixim, a casta que controla as forças da natureza, arquitetassem a destruição final. Submissos, eles derreteram as calotas polares e a terra foi inundada por um volumoso dilúvio. A Batalha do Apocalipse é um livro que abordou religião de uma forma fantasiosa, criando uma situação. Você recebeu alguma crítica? Como é que foi a reação da sua família? Não, por incrível que pareça, acho que todo mundo entendeu. Eu sempre friso nessa tecla que é um livro de fantasia, né? Eu sempre falo isso, acho que eu nunca tive problema com nenhum leitor religioso, nem com nenhum leitor que não é religioso. Eu sempre frisei muito nisso, até porque é engraçado, eu não falo de religião, eu falo sobre mitologia, sobre mitologia grega, mitologia hebraico-cristã e não entro na religião, questão dogma da religião. Qual que é a sua religião? Eu não tenho nenhuma religião, quando as pessoas me perguntam isso, eu sempre me classifico como um cético, mas um cético, que às vezes a pessoa fala cético, que é o cara que não acredita em nada, e não é isso. O cético é o cara que duvida de tudo. Eu acho importante a gente estar sempre se perguntando, mesmo se você está tendo uma religião e você não tendo, está sempre se perguntando, se questionando sobre a vida, eu acho que isso faz a gente melhorar. Você sentir o clima, literalmente, sentir o clima do local, não o clima físico, mas as pessoas como elas se tratam, as sensações que você só pode sentir quando você está no local, então é importante você viajar para isso. Eu queria que você contasse uma coisa para a galera que está te assistindo agora, que segue as suas obras, que lê os livros, que é fã de Eduardo. Qual é o seu personagem preferido do Universo Nerd? Do Universo Nerd? Eu acho que é o Luke Skywalker. Me ensinou muito, é um herói que me ensinou muito a percorrer essas trilhas da vida. Ele é um herói que segue a trajetória clássica dos heróis, e basicamente a trajetória dele é estar diante do mal e resistir ao mal. E o mal existe na nossa vida, não como uma figura de Darth Vader, mas como as coisas que acontecem sempre. Então é por isso que eu acho que a gente deve fazer, resistir àquilo que é maléfico. Que a força esteja com você, então. Beleza, beleza. Gostei do final aí, com todo mundo aí, com todo mundo. Música Música